A CIDADE NO BRASIL 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 Música Mas não é de novo, o caralho não se machete E briga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe O que é isso? Vamos lá. Opa! 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 Map also ? . . . . Pupa! 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 Pka! Amém. Música 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 Tchau, tchau! Difer, diferente da vida, se pio Sopi, sago joel Agro malviz Dessa pan joel sam Dupaj americai Dessa pan joel dupaj E aí E aí E aí E aí Poupa 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 Diz isso é Poupa E aí A um Poupa Se viu Se vai descer Se oke Eu acho que não O que tu te tá ligando É meio que o cabra Os cérecam Se torna É meio que o cabra Só tá ligando Eu fosse como eu É meio que o cabra É bem que o cabra É meio desse É meio que as Como eu tenho A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que está com Deus, o que está na mão?